O acidente foi por volta das 8 horas da noite na rua Tocantins, entre as ruas Salgado Filho e Oswaldo Aranha. A batida foi entre este veículo Gol com placas de pato branco e este Ford Ka também de pato branco. Segundo o passageiro do Gol, o veículo trafegava na rua Tocantins, sentido bairro, quando foi surpreendido pelo Ford Ka, que colidiu no veículo repentinamente. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Não houve feridos, apenas danos materiais nos veículos.